Olha, esse vídeo que eu vou colocar agora, ele na íntegra você já assistiu, eu coloquei apenas uma parte e eu vou dizer porque que eu vou colocar mais uma vez. Irã, Irã, ele veio de instância de uma determinada oportunidade, conversou com Douglas Magalhães. Reveja essa parte da matéria. Olha, Gilmar, uma história assim, triste, né? Eu estou aqui com o Sr. Irã Nilson, mas ele é conhecido lá no povoado Santo Antônio, em instância, como Irã. E nós vamos tratá-lo como Irã. O Irã toma conta de uma senhora, ela quebrou o resguardo e por conta da quebra do resguardo, ela também ficou com problemas mentais. Mora com ele, não é? Está precisando de um tratamento, está precisando de um tratamento, é isso, Irã Nilson? Está precisando de um tratamento. O nome da moça que o senhor criou? Claudete na semente de Jesus. Claudete é o que o senhor tomou a conta que tem um problema, não é? É. Então, diz que é verdade que ela quando vê o programa Cidade Alerta, o que é que ela faz quando ela vê Gilmar na tela? Essa noite mesmo, é diretamente assim. Ô Irã, quando ela vê que é o horário de Gilmar, né? Ela, liga aí para meu médico Gilmar, mais do que ela me cura, me cura. Aí eu vou assistir, sai da cadeira e chega, abraça a televisão, fica beijando, tchoco, 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 beijando a televisão. Ela quer, ela quer, ela quer, ela quer fazer o tratamento, não é? É. Ela precisa de um tratamento psíquico. Deus em primeiro lugar, eu que estou ao lado dela, mas já digo assim, o apelo é para vocês, Gilmar, Douglas e o pessoal de... Eu queria um exame mais detalhado para saber. Se dependesse de uma operação, de qualquer coisa, está nas mãos de Deus em primeiro lugar, segundo de vocês. Para isso que você veio aqui? Eu venho a fim disso, de buscar a solução. Tá bom. Você emociona, não é? Você gosta muito dela. Não, o sofrimento que eu estou, eu estou sofrendo muito mais do que Jesus na cruz. Porque dois anos e quatro meses sofrendo, Deus e eu. O senhor quer que a Claudete vá até um psiquiatra para fazer uma análise, saber o que ela tem realmente, para fazer um tratamento. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de você, Gilmar, Douglas e o pessoal de Gilmar. Tá bom, então. A Claudete deve estar nos assistindo nesse momento. Por favor. Claudete, para você, a gente vai tentar aqui, através do Gilmar Carvalho, ver o que pode fazer, tá bom? Deixa eu dizer uma coisa, que ela adora também. Quando o Gilmar chega assim, que ela vê Gilmara, né? É Gilmara fazendo a reportagem comercial, né? Aí ela, que Gilmar diz assim, Gilmara, como você agora fazer o PPP? Aí ela diz, ô Gilmar, me cura, que eu quero fazer o PPP, mas eu sei na televisão também. Tá bom, então, Mirão. Vamos, vamos, vamos à luta, irmão, tá? Vamos à luta. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, para o Cidade Alerta, Sergipe. Ô Gilmar, me cura, quem cura é Deus? E boa manhã, Claudete, eu vou à sua casa aí, no Palvoar do Santo Antônio, em instância pela manhã. Eu estarei com Douglas Magalhães e vou levar um psicólogo para olhar a sua situação pessoalmente. Nós não vamos lhe deixar sozinha. Por isso, que eu lhe peço sempre, não me deixe sem as suas orações.